Tem pena de mim Tem pena de mim Volta, volta pro meu barracão Tem pena de mim Tem pena da minha dor Tem pena de mim Tem pena da minha dor Tem pena de mim Quem sofreu, eu sofri Não pode mais sofrer Sofrer não pode não Volta, volta pro meu barracão Tem pena de mim Tem pena da minha dor Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena da minha dor Tem pena de mim Tem pena da minha dor Tem pena de mim Tem pena da minha dor Tem pena da minha dor Tem pena da minha dor Tem pena do meu barracão Tem pena de mim